Dessas 18 cidades do nosso entorno aqui, Itajubá, Piranguim, Maridafé, Cristina, Pedralva e outras cidadezinhas que circundam aqui Itajubá, e que nós sabemos que você depende de Itajubá para trabalhar, para estudar, para cuidar da sua saúde e que muitas vezes a nossa cidade não tem uma política para acolher vocês. E mandando um abraço a todas essas cidades que são nossas vizinhas, até cidades mais distantes que eu estou chegando aí, estou chegando em Poços de Caldas, o pessoal me mandou pedido de material de Poços de Caldas, lá da zona da mato tem gente pedindo meu material. Muito obrigado a vocês. O que eu quero dizer a vocês hoje? O meu intuito hoje é falar um pouquinho sobre nós, o que faz da gente o ser humano, o que é que nós somos diferentes dos outros animais? Nós somos diferentes dos outros animais pela nossa necessidade de vivermos em comunidade. Ninguém faz nada sozinho. Para para pensar um minuto. Quando a gente nasce, nós não somos igual o cavalo, igual o gato. O cavalo é pior ainda, a vaca, porque nasce e já vai para o pasto, e ali a mãe só zela, mas eles já mamam na hora que tem que mamar, eles já andam atrás da mãe. Nós seres humanos não, nós precisamos uns dos outros. Quando você nasceu, é lógico que teve pessoas que cuidaram de você, deram banho, senão você não estava aqui hoje. Alimentação, não é isso? Aí a gente vai crescendo um pouquinho, precisamos de pessoas que nos ensinem a andar, a falar, a pensar. Aí você cresce mais um pouquinho. Nós precisamos dos outros para nos ensinar na escola. Quando a gente começa a trabalhar, nós precisamos do outro, porque se não houver o outro, não tem para quem fazer alguma coisa. E o meu salário provém de alguém. Alguém me paga pelo meu serviço. E assim a nossa vida vai sucessivamente. Quando eu preciso de um dentista, eu vou atrás de alguém. O dentista, por exemplo, se eu vou comprar um carro, eu preciso de alguém para me vender esse carro. Não é isso? Eu preciso de alguém que faça esse carro, que é pior ainda. Então, nós não vivemos assim, só temos condições de viver sozinho. Nós não conseguimos viver sozinho. Quando a gente adoece, nós precisamos de alguém que tome conta de nós. E quando a gente está naquele momento mais fragilizado, você vai chegar ao ponto de morrer. Você vai precisar de alguém quando você morrer. Alguém vai carregar teu caixão. Alguém vai enterrar você. Por que a gente tem tanta arrogância na vida? Por que nós não podemos simplesmente aceitar que é difícil viver sozinho? Não é verdade? Eu penso assim que nós estamos num momento meio crítico da nossa vida. Nós pensamos que nós somos autossuficiente. E não somos. Nós, infelizmente, nós precisamos uns dos outros. E eu já falei aqui, a gente não vai deixar de pagar pelo que nós fazemos. Então, o momento é crítico. Eu penso que nós temos que tomar muito cuidado. Penso que nós temos que fazer as coisas para não se arrepender depois. Eu não estou dizendo aqui que fulano é melhor que Cicrano, Bertano é melhor que fulano, de forma alguma. E, com muita alegria, hoje eu quero inaugurar com vocês o meu canal. Eu fiz um canal para mim. Hoje à tarde eu estava mais tranquilo. A minha campanha, eu dei um black nela hoje para poder fazer esse canal. e o Gilberto Anjos, de Poste Causa e Família. Muito obrigado pelo apoio. Os amigos dele, que já passaram até mensagens pelo zap. Meu zap é 35999513732. Então, eu lancei um canal no YouTube. Se você colocar lá Rogério Gonçalves, vai aparecer o meu canalzinho. Você vai assistir a esse vídeo e outros vídeos que já passaram. Eu estou tentando baixar o primeiro da série para a gente poder ter o conjunto de transmissões ao vivo que eu fiz. Então, não tem correção, não tem edição. Esses vídeos, para quem conhece, sabe que é ao vivo. Então, depois que eu falo, não tem como corrigir. Falei, falou. Então, muito obrigado, gente, pelo apoio que eu estou recebendo de vocês. Ó, doutor Roberto Bob, estamos juntos, viu? Meu candidato a deputado estadual, doutor Roberto Bob, número 2200. O cara é de Itajubá, o cara mora em Itajubá, o cara trabalha em Itajubá e o cara veio morar em Itajubá. Isso que eu acho interessante. Amo Itajubá, tem filhos aqui. Então, Bob, estamos juntos. Você é um cara 100%, viu? Ó, a melhor coisa que me aconteceu nessa campanha foi ter te conhecido, assim. Nós fomos vizinhos, né, Bob? E eu não tinha essa convivência que tem com você hoje. Pessoa maravilhosa. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Eu agradeço de coração. Você é uma pessoa humana, você é uma pessoa justa. Viu, Bob? Muito obrigado. Vamos juntos até o final. E o meu número, Rogério Gonçalves, número 1910, aliás, desculpe. E amanhã, gente, tem um grande debate aqui em Itajubá na Câmara Municipal. Eu penso que se você sintonizar na TV Câmara, você vai poder ter oportunidade de ver a gente debatendo ao vivo lá, né? Os candidatos de Itajubá, pelo menos. Não sei se vai vir alguém de fora. Eu gostaria que viesse alguém de fora. Eu gostaria que tivesse um deputado pra gente conversar, né? Pra gente mostrar que nós, aqui, que estamos candidatos, nós temos condições. Nós não caímos para a queda, não. Eu, por exemplo, eu tenho 16 anos de militância. Desde 16 anos que eu milito, aliás, né? Eu tô com 30 e poucos anos já de militância, né? Eu acho que tá na hora da gente começar a ocupar alguma coisa agora. Eu não quero fazer nada de errado pra entrar lá. Se eu tiver que entrar, vai ter que ser da forma que eu tô entrando. Beleza, gente? Pé no chão, muito trabalho. Eu agradeço a todos que estão me apoiando. E, ó, gente, muito obrigado. Curte lá. Vai lá na página lá no YouTube. Você vai colocar lá, assim, ó, Rogério Gonçalves. E você vai assistir esse vídeo e outros. Muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Obrigado.